Então, gente, na aula de acabamento de hoje eu vou ensinar o acabamento francês e pra isso eu vou unir dois tecidos com o lado direito pra fora, tá? Você põe um por cima do outro, coloca o lado direito pra fora e passa uma costura na lateral de meio centímetro, tá? Posiciona a fita métrica dessa forma, com meio centímetro. E aí você passa uma costura de fechamento. Feito isso, eu vou abrir o tecido dessa forma. Imagina que isso é uma saia e eu fechei uma das laterais da saia. Eu vou abri-la dessa forma, dobrar novamente com o avesso pra fora e venho, né, na lateral que eu fiz a costura com a fita métrica e marco um centímetro até o final. Marcado um centímetro, eu vou passar uma costura por toda essa parte que eu marquei. Fiz a costura e o acabamento tá pronto. O lado avesso, né, da costura fica desse jeito, ou seja, o acabamento por dentro da saia fica assim e por fora fica uma costura normal. E é isso, gente. Esse foi o acabamento francês, eu já ensinei o acabamento em inglês e eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo!